Música Irmãe, família, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renueva-me, Senhor Jesus Põe-me do coração Porque tudo o que há dentro de mim Necesita ser cambiado, Senhor Porque tudo o que há dentro de mim Meu coração necessita mais de ti Renueva-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renueva-me, Senhor Jesus Põe-me do coração Porque tudo o que há dentro de mim Necesita ser cambiado, Senhor Porque tudo o que há dentro de mim Meu coração necessita mais de ti Necessita mais de ti E aí E aí E aí E aí E aí